Fala galera aí do Facebook, Youtube, acompanha o canal da Multibancos Estamos aqui com o Santana Pra gente colocar os bancos do Trance 3 Vou mostrar pra vocês como ficou o serviço O rapaz, o cliente trouxe os bancos Os bancos já já estavam numa assaveira, ele tirou Quis colocar no Santana Vou mostrar pra vocês, tá precisando tudo certinho Ó, subida, descida Ó, pra frente, pra trás, perfeito Vou mostrar o outro lado pra vocês Como ele é o passageiro, não tem subida e descida Então ele só vai pra frente e pra trás Os amigos, cuidando do suporte, do certinho Se impulsam os soldos na soalha É... Estamos na Avenida Dracena Número 707, Javaré Não se esqueça de inscrever-se no canal Curtir lá na nossa página do Facebook Dá o like aí no Youtube E ainda na pouco mais uns vídeos pra vocês aí Que vai pra frente ao nosso canal Até mais galera, valeu!